Qual que é do aeroporto? Esse aqui. Esse é pica, mano. Vou começar daqui. Quarta temporada? Vou dar primeira. Primeira? Vamos pôr. Aqui, né? Vai aqui. Isso aí é 2017, mano. Vamos botar 2020, né? Quarta temporada aqui, ó. Quarta, 2023, ó. 2023, pô. Quarta, 2023. Nós não vai ver um negócio tão antigo, né? Não é possível. Caralho. Ô, mano. Tem uns caras que é muito burro nesse bagulho aqui, mano. Na moral mesmo. Tem uns caras que é muito burro. Como é que bota em HD? Não é possível... Não tem HD, não. Não tem HD, não. Olha. Caralho, eu já fui aí atrás, mano. Do bagulho. Tem noção que eu fiquei na cadeiazinha aí? Eu, Mau Mau e Cabretos. Que isso? O cara trouxe mão? Todo um levantamento de inteligência e seleciona os passageiros que a gente acha que há um risco maior. Pesado a tua mala? O que a senhora tá levando aqui? Ih, rapaz. E esse que eu fiz aqui? Tá a fé? Esse é o problema. Estou arrestado por tráfico internacional de drogas. Se você cometeu crime de evasão de visa. É o Brasil que tá tendo as fronteiras defendidas aqui no maior aeroporto da América Latina. Vamos aumentar o volume. Ser o que é? Queria que você verificasse um passageiro que tem reserva. Se o passageiro embarcou com destino Guarulhos no 3-1, no 8-1. Reserva cancelada, tá? Ah, é? Cancelada, então. Nós estudamos os passageiros, né? Todas as reservas, quem são, de onde vêm, pra onde vão, todo o histórico. E aí conseguimos chegar a alguns alvos, né? Como nós chamamos assim. E vamos centrar o nosso trabalho diretamente nesses passageiros. Câmara de baixo ou em cima? Ih. Olha. Vai sair de São Paulo agora. Mano, e quando eles foram me buscar, não foi nem a federal. Foi logo a poli... É. Foi federal mesmo. Foi federal. Não foi receita não, mas foi polícia. Me buscaram dentro do aeroporto lá, mano. Eu, Mau Mau e Cabrito. Senhor Yuri Cabral. E eles tremeram tudo. ...de Curitiba? É o 3295. Isso, é isso aí. Tá bom. Obrigado, viu? Valeu, boa noite. Tchau. Bom trabalho. O alvo tá no voo, então partiu. Agora a gente já desceu aqui, onde as bagagens são enviadas pelos passageiros e recebidas as conexões pra serem acomodadas no voo de saída. Mano, o Marco... O Marco tava indo pra Espanha, mano. Ele tomou um enquadro, pô. Ele tomou um enquadro na Espanha falando que o nome dele tava sujo no Brasil. Amém. Amém, amém. Precisa de uma de conexão. Tem o nome ou o número? Tem. São duas companhias diferentes. Uma que faz esse trajeto doméstico, né, de Curitiba até São Paulo-Guarulhos. E outra companhia que assume essa bagagem e faz a transferência, então, internacional. Por isso que a gente tem que ter esse contato muito importante com as companhias aéreas, né, pra poder fornecer os dados de maneira mais rápida e mais assertiva pra nós. Você quer essa aqui? É. Vamos passar no raio lá? Oh, sim. Tá bem característica, né? Na corrida até pra ver a borda aqui, ó. A presença de material orgânico é bem definida ali no raio-x. Então a gente já se prepara pra quando abrir a mala, na presença do passageiro, ter alguma coisa, né? A gente já fica preparado pra isso. Então, cara, agora é só a gente ficar... Aguardar o check-in. É... E vamos lá buscar ele. Só deletar o Void, Nitro. Priva o Void, entendeu? Deleta o Void. Tem que pedir autorização, é? Vixe. Pra gente ver um e depois a gente... E mostrar o cartão de vacina. Comprovante de vacinação. Não tenho aqui. Eita. Sem o comprovante de vacinação, não é possível a sua entrada no país. Já tá no país! Eu faço agora, dois mil dólares. Na avaliação desses documentos sanitários, seja a comprovação de vacina ou do próprio teste da Covid, a gente consegue avaliar esses passageiros, esses viajantes que estão entrando no território nacional. Impedindo a transmissão do vírus através desses passageiros internacionais e até de brasileiros que estiveram aí em viagens internacionais. Ele tem o QR Code, ele mostra... Mas é um print do QR Code que ele tem no celular. Se você... Se você... Se você tem uma máquina... Só não tem o celular QR Code. Sim, isso... Caralho! Aí ele fica no aeroporto. E é comprovante para a Sérvia. Sim, mas eu preciso dele por QR Code. Por favor, senhora. Eu não consigo. Não sabia que é necessário que todos também... Comprovante para a vacina. Infelizmente, a companhia aérea, o seu embarque, deveria ter pedido esse documento quando o senhor embarcou. É um documento obrigatório. Nem que ele seja digital. Não, não só esse documento... Isso. Isso. É o comprovante de vacinação. Esse é do teste. A gente entende que a responsabilidade é compartilhada. O passageiro deve ter a iniciativa, a obrigação de saber qual é a restrição de entrada para o país que ele está se deslocando. Mas a companhia aérea, pela legislação, ela é a responsável pela cobrança desses documentos no momento do embarque. Não sabia? É agora o quê? Expulsado do Brasil. Olha. Isso é 2023, mano. Estava lá, 2023. Tudo bem? Tudo bom. O senhor está vindo de onde? Camarão. Camarão. O que você está trazendo aí? Comidas. Comidas. Farinha. Opa. Caralho, trouxe banana. Ele chegou de camarões com produtos alimentícios na bagagem. Praticamente todos não industrializados. Você já veio para o Brasil antes? Não. É? Caralho, mano. Você trouxe o quê? Tem muita coisa que você trouxe aqui que não devia estar na sua mala. A mulher que recomendou isso para mim. Então. Ela tem um restaurante. A casa da república. Tá. Você está vendo que está revestido de folha? Isso aqui é uma parte de planta. Então você não pode trazer esse tipo de produto na tua bagagem. Isso é para conservar. Eu sei. Eu sei. É para conservar. Mas o fato de ele estar com folha, eu te proíbe de trazer. Eu sei. Oi. E você faz com o que a yuca? Isso é a venda com peixe na braça. Ele estava levando esses produtos inclusive para um restaurante, o que também viola nossas regras de vigilância sanitária. Eventualmente ele poderia estar servindo esses produtos lá no restaurante, produtos que não estão sujeitos a fiscalização nenhuma das autoridades brasileiras e possivelmente podem estar veiculando algum tipo de problema. Carne também. Carne seca, que você come, isso você come. Pois é, mas não deve trazer na bagagem, tá? Somente industrializado com autorização, tá? Grãos a mesma coisa. Então pulou um insetinho daqui agora. Não dá nem para medir o impacto disso, se algum desses insetos acha um ambiente adequado aqui para se reproduzir e começar a atacar nossas plantas, nossa agricultura. Pode trazer uma bactéria ou um fungo, alguma coisa que a gente eventualmente não tenha. Começa assim. A questão da fiscalização. Você viu lá na China, né, o que aconteceu. Você viu, né? Um contexto muito maior. Foi só com o hemocê. Então a gente está, na verdade, tomando conta de uma das portas de entrada, né, de possíveis agentes veiculadores de doenças para nossas plantas, nossos animais, tá? Comida, rica, boa comida. Ok, senhor, obrigado por ter um bom voo. Obrigado, senhor. Sim, senhor. Onde você está indo agora? Bem. 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 Tenha uma estrada, senhor. Obrigado, senhor. Primeira vez que ele é invisível, né, senhor? Não. Ok. Eu acho que é bom pra achar, né, que ninguém acha. Leandro, vai pra onde, Leandro? Dubai. Primeira vez? Uhum. Vale turismo, trabalho? Turismo. Quantos dias você vai ficar? Sete. Quem que está indo com você, cara? Não, desistiu. Desistiu? Uhum. Quem que é? Desistiu. Amigo. Por que ele desistiu, você sabe? Porque o avô faleceu. Ah, é? Ixi, esse aí já rodou. Não, dá pra ver que você está indo com isso mesmo. O amigo ficou com medo. Beleza. Pode ir lá. Já rodou isso aí. Acho que o nosso amigo vem vindo aí. De preto aqui. Um aí, né? Será? Eles não param de jatinho não, né? Incrível isso. Você lembra da carinha? Esse aí, né? Esse aqui. Valeu. Fala português. Fala português. Fala português. Fala português. Não. Inglês. Curitiba. 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 Por que Curitiba? Travão. Travão? Ok. Curitiba. O passageiro não se comunica muito bem em inglês, né? Então existe uma dificuldade. A gente tem que usar um tradutor. A gente tem que ver o que você está trazendo aqui, ok? Ok. Por que você vai para o Nepal? Travão. 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 Ok. Curitiba. Curitiba. O que você vai fazer em Curitiba? Não é de turista. Já rodou. Quem que vai para Curitiba? Ah, vou no Brasil, vou para Curitiba, pô. Você não vê um cara falando, pô, tô indo para Curitiba. Sai da gringa. Então, vem aí, senhor. Você pode ver o botão? Esse é o botão? Você não vê um gringo chegando falando, vou para Curitiba um dia. Não tem. Não tem. Não existe. Esse aí já rodou. Tá com droga. Certeza. Pode cortar a mala. O cara vai sair da gringa para ir para Curitiba. O que que tem em Curitiba? Vai falar em Rio de Janeiro, São Paulo, algum lugar no Nordeste, sabe? Foz de Iguaçu. Até balneário passa. Entendeu? Mas Curitiba? Não é possível. E aqui seria acho que a única exceção dentro de tudo que você trouxe aí. Tá? Esse aqui não tem como mesmo, tá? É ali por causa das folhas. Esse aí foi no supermercado e levou a mala. Encheu de coisa e falou, ah, vou viajar. Cara, é camarão, pô. Peixe, camarão. Esse cara tá tirando, né? Então, no caso, praticamente tudo que você trouxe aqui de alimento... Toda comida. É, então. Não pode, tá? Comida. Ele não come isso, não. Não é possível. Ele come esse peixe cru. Infelizmente não pode, não. Ele parece não ter entendido a princípio qual era o... O enfoque da fiscalização, né? Esse você vai quedar aqui. Não, vai. É, não pode. Na verdade, todos esses... Fala, cebola. Eles tinham uma razão de ser... Mano, tem alguma coisa dentro do peixe ou dentro do escamarão. A gente poderia estar liberando... Quanto mais... Um restaurante. O que você fez não é um crime, mas você não deve trazer. Quando você traz, você tá sujeito a perder na alfândega. Porque ele não tá na conformidade com a legislação brasileira. Tá tudo bem. Você pode seguir. Só evitar de fazer das próximas vezes. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Por isso que ele aqui em casa tava sem camarão. Porque ele não passou. Porra, o que que eu ia comer um camarão desse depois de ficar na mala 50 horas, mano? Porra. Não é possível, mano. Camarão ressecado. Não é possível um negócio desse. Se eu conseguir o documento, a gente pode verificar. Se ele conseguir ligar pra alguém pra enviar uma foto da documentação dele de vacina, comprovando que ele está vacinado, aí será avaliado pela Anvisa a veracidade do documento dele pra que ele seja liberado. Pra ela se tá aí documentado. E esse Covid, isso não é doença. Isso é uma... Estúpida. Cabeça de alguém. Senhor, não banha mais. É isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo, tá ligado? Também acho, velho. Por quê? Covid tava aí e não tinha um caso de dengue. Acabou Covid e do nada dengue brota. Porra, o dengue ficou três anos descansando mosquito. Pra voltar só agora. Não tô entendendo. Do nada um surto de dengue, porra. Três anos... Ficou três, quatro anos sem ter dengue. Você não via um caso de dengue. Aí do nada o mosquito volta e volta dengue. Não significa nada. Sim, é determinação da Anvisa, tá? Permanecer de máscara, tá bom? Vacinação não muda nada. Pessoas dizem que... Três anos sem ter dengue. Vacina não funciona. Agora do nada todo mundo tem de dengue. Morrendo aí. É muito difícil. Passageiro colocar pra gente que o que a gente tá fazendo aqui é um teatro que nada disso existe. Mosquito tava de quarentena? Calma, manter a serenidade, respirar a fundo e tentar fazer o nosso papel, né? Fazer a nossa abordagem da forma como a legislação hoje existe. Então vamos resolver isso. Então pode aguardar a gente... A gente aguarda ele ver o documento, sabe? Não, não precisa ficar nervoso. Você vai conseguir o documento, a gente vai fazer a sua liberação. O senhor tem voo piora? Sete e meia. Não. Fale com o senhor amigo pra conseguir o documento o mais rápido possível. Oi. Isso é vacina. Terceira. RT-PCR. Negativo. Era isso? Ok. Senhora, isso é vacina. É vacina, né? Certificado de vacinação. Voila! Graças ao Deus. Oh meu Deus. Covid. Isso é ok. Bem-vindo ao Brasil. Posso chegar no aeroporto? Sete e meia? Consegue. A gente passa aqui. O senhor vai em prioridade. Por favor, ajuda a mim. Posso ajudar todos os perdidos. A gente sofre e sente com o passageiro, né? A gente entende todo o transtorno, o tempo de viagem. Então quando a gente tem um desfecho satisfatório, feliz, a gente também fica contente, né? Você vai pra onde agora? Porto Alegre. Estou compositor, concerto em Porto Alegre. O que é isso? No botão de sua mão? Você vai em cima? No botão de sua mão. Vou na frente. O que é isso? No botão de sua mão? Aqui, você vai em cima. Vai em cima. O que é isso? No botão de sua mão? Já rodou. Muito bom. Cocaína não está seguro? Sim, cocaína, senhor. Agora entendeu. No Nepal, que é o destino final, a região ali onde essa droga seria entregue, o valor a ser alcançado é altíssimo. São mercados novos ali, a gente chama da região Asia-Pacífico, e o mercado em expansão, onde se paga muito dinheiro pela cocaína. Então, isso significa positivo para cocaína, então agora você está sob arresto, ok? Você entende? Você entende? O senhor tem direito a fazer uma ligação telefônica, o senhor tem direito a um advogado, se o senhor não tiver um advogado, o estado brasileiro lhe dará um, e o senhor tem direito a ficar calado. Está preso, irmão. Isso é só para a sua segurança, ok? Para a sua segurança e para a nossa segurança. Leva a sua droga com você para Curitiba. Apenas coloque seu dinheiro no bote, ok? O senhor tem que comprar um advogado, e não pensar em que o senhor tem nada de sua segurança. Agora, ele está pronta, Virculpa. Vai zoar, né? Está furando o saco, hein? O grão tá colado na mala, né? Olha. Droga, que sua porra. A gente vem com café, né? Só que em princípio eles usam pra poder esconder o cheiro, né? No caso do cachorro, não adianta nada. Claro, o cara fala que vai pra Curitiba. Vamos pesar agora, né? Pra ver quanto. Se ele fosse igual a mim, teria levado no tubo e ficaram os vós gringos e pegava. Eita, que isso? Que isso, Madureira? Enfiou o tubo no top, velho? Que isso? Que isso? Você nunca foi em Rio? Não? Então é o seguinte, o cara, ele tava aqui em São Paulo, e aí é da onde dava pra sair. Ontem ele tentou no Rio, ia mandar ele pro Rio, não foi, mandou pra Curitiba. Isso é pra mala vir em conexão, pra não ter que embarcar direto aqui. Então é interessante que uma organização criminosa vai modificando o seu modus operandi, né? Muitas vezes é pra que o embarque não ocorra diretamente aqui no aeroporto. Uma vez que ele despachou lá em Curitiba, por exemplo, essa mala, ele não teria que recolher essa bagagem na esteira, fazer o controle e despachar a mala novamente. Cara, ele não fala nem a língua, né? Vão comer o cu dele, mano. Tá fudido na cadeia, o gringo. Não fala português. Tá fudido. Já, já gostou, o John fala mal de Curitiba. Não, não tô falando mal. Tô falando que não tem, eu não conheço, nunca vi um gringo vindo falando, ah, estou indo pra Curitiba, passar um dia. Não existe. No mínimo vai ter algum festival, alguma parada, não é no meio do nada. Tá ligado? Ah, vou pra Curitiba. Porra, tem que ter alguma coisa. Alguma coisa rolando lá, mano. Alguma coisa vai ter que estar rolando. A maioria dos gringos fala Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? Nem no Nordeste esse cara fala muito. É Rio de Janeiro, a maioria do turístico fala Rio de Janeiro, sempre. Olha, 10 milhões de dólares. É claramente falso, muito mal feito, né? Esse é o motivo dele ter vindo ao Brasil pra resgatar um fundo, né? Nesse valor que não existe de maneira nenhuma, né? E ele foi então utilizado só pra transportar a droga aí, né? Tomou no cu. É, emocionalmente a gente fica tocado pela situação do passageiro. Não eu fico tocado não, ele foi otário. Falou Curitiba. Era pra falar Rio de Janeiro, qualquer outra coisa. Então, adeusar. Então, adeus. Amém?